Eu tô mais preocupado em dar essa sequência de bons resultados em casa, até já vamos aproveitar para falar o seguinte, hoje diferente dos outros jogos eu não vou passar a escalação da equipe, porque eu estou ainda dentro das 48 horas pós-jogo e vou ter que analisar junto com o meu departamento físico, meu departamento médico, fisiologia, essas coisas todas aí, quais são as reais condições físicas do meu grupo, ok? Então peço para que vocês entendam essa situação, terá diferente. Segunda situação, meus queridos, tenho oito jogos à frente do comando da equipe, em casa três vitórias, um empate, fora três derrotas e um empate. Peço a torcida do esporte, que se eu estou aqui, foi a torcida do esporte que me colocou aqui, que a torcida do esporte seja, como tem sido em todos os jogos, o fator decisivo aqui na ilha. Amanhã que ela vai apoiar e aplaudir os 18 que estiverem fazendo parte do jogo e a gente tem certeza que vamos conseguir fazer um grande resultado, a torcida vai nos apoiar muito e eu, como já me comprometi com o meu grupo, nos próximos jogos fora vou rever a minha filosofia de jogo, a minha maneira de jogar, a equipe, o jeito que a equipe está jogando fora de casa vai ser revista. Aqui em casa não muda nada, não muda uma vírgula, nós vamos jogar para cima, ofensivo e vamos em busca do resultado, que vai nos colocar na quinta colocação do campeonato e vocês estão perguntando da minha cabeça. Minha cabeça está aqui, em cima do meu pescoço, apesar dela ser um pouquinho grandinha, mas feliz, tranquilo, o maior prazer do mundo de fazer esse clássico no profissional, é o primeiro clássico que eu faço no profissional, a maior alegria do mundo fazer esse clássico amanhã aqui. Ô, Masola, você falou uma torcida, pediu, está fazendo um pedido à torcida. Quem colocou você praticamente aqui no esporte como técnico, foi a torcida. Isso é um pedido para que o divórcio não aconteça tão cedo, já que a lua de mel estava tão boa? Rapaz, o clube tem dado oportunidade de 4, 5 meses aí para todos os treinadores, né? Eu já sou o terceiro só nesse ano, né? O pessoal tem ficado 4, 5, 6 meses, será que o Masola está tão errado, se está trabalhando tão mal assim que 8 jogos já é sinal de cortar a cabeça do homem? A gente ganhando amanhã, moçada, estamos no ponto do G4, do tão sonhado G4, não estou vendo drama nenhum, desastre nenhum isso aí. Então, tranquilo, sabemos que fomos muito mal no Boa, muito mal mesmo, foi uma decepção muito grande, uma surpresa até pelo que a gente trabalhou, só que, lembra o que eu falei, né? Até vocês estavam perguntando, estavam forçando para que eu ficasse, lembra no começo? Eu não falava que era futebol? O que aconteceu lá, sábado, foi futebol. E nós vamos reagir, tenho a certeza absoluta disso, nós vamos reagir. Não muda nada que eu falei antes do jogo do Boa, a nossa fase de bons resultados está muito próxima e nós vamos conseguir essa vitória amanhã. Para isso, fundamental, volto a dizer, o apoio dessa maravilhosa torcida. Agora até parece que o presidente arrumou um cartão aí, os caras compram um ingresso paga parcelado, não sei o que aí, tem que encher a ilha amanhã, tem que meter a pressão no Náutico e nós vamos para dentro deles. Nós vamos ganhar esse jogo amanhã, temos que ganhar e vamos ganhar. Para acabar o jogo depois, em quinto lugar. E vocês vão ver que a minha cabeça vai estar aqui. Uma só, a relação de concentração não foi divulgada, mas a gente foi informado que tem novidades. o César, o Branquinho. Tem mais alguma novidade? Não, não, não. A relação de talas, não, foram 19 lá para a Bardinha, saiu o Ias, que foi expulso, e eu coloquei o Branquinho e o César, até devido a essas situações físicas, né, que a gente está, nós vamos praticamente entrar no jogo, né, nas 72 horas e tal, então é muita coisa que tem que ser analisada ainda, e por causa disso que eu convoquei os dois meninos. Mas, olha, você falou muito sobre os trintões da ilha, né, no início do Campeonato Brasileiro, começou-se uma reformulação. Me parece até que você fez alguma referência a respeito disso. Você pensa em diminuir a média de idade do time titular já no jogo de campeonato? Não, sinceramente, a gente vai ter mais um dia praticamente, né, analisar, porque normalmente, quando o atleta já tem uma ideia de um pouco mais, vamos dizer assim, acima dos trintos, aí tem um pouco mais de dificuldade em recuperar. É normal, todos têm, não é só os jogadores do esporte, não. Agora, vamos ter calma, vamos analisar, o trabalho está sendo muito bem feito, eles estão muito bem treinados, muito bem preparados no aspecto físico, e a gente não está muito preocupado com média de idade, não. Não está bom. Marcelinho e Daniel Paulista, os dois do grupo que estão sendo muito cobrados, qual a postura em relação a esses? Rapaz, sinceramente, está sendo cobrado, por mim estão sendo cobrados, como os outros, como todos os outros, e vai continuar sendo assim. Não tem distinção nenhuma com o Marcelinho, com o Daniel, não há absolutamente ninguém aqui dentro, tudo igual. Essa cobrança maior que existe, é por causa do que esse pessoal significa no meio esportivo, é lógico, a pessoa é mais famosa, tudo, tem uma maior cobrança. Agora, eu sinceramente cobro o Marcelo, o Daniel, assim como cobro todos os meninos, igual. Normal, tem que administrar, tem que suportar e ver o que é melhor para o esporte. Vamos mais logo, o seu treinador...